A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escutas. Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui mais um webinar. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vejo que ainda tem gente logando aqui. A ferramenta me permite ver que está chegando mais gente. Já quero dar boas-vindas para quem está presente aqui. Hoje nós temos um webinar com uma pegada muito especial. Estamos tendo a honra de fazer o lançamento mundial em parceria com a Wostel, essa empresa espanhola. Vamos estar apresentando para vocês a integração de WhatsApp com o Service Desk Plus. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar fazendo isso hoje. Conosco aqui hoje estará o Juan Gil Pérez, Sales Manager da Wostel. Vai estar compartilhando as palavras com a gente. Vai estar falando com a gente em espanhol. Se você não fala espanhol, fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai estar traduzindo depois todos os pontos importantes. E também estaremos publicando no YouTube a versão legendária disso. Também com a gente, Ariel Evelyn, como vocês já conhecem bem. Está aqui da nossa equipe de suporte da Acess Software. E conosco também, Guilherme Gomes, o nosso gerente comercial. E eu, Anderson, mais uma vez com vocês aqui para estar compartilhando. Deixa eu dar as palavras iniciais aqui para ele. Esse é o Guilherme Gomes. Guilherme, como é que está? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todo mundo aí, nossa audiência. Vamos começar mais um webinar. A gente fez algo diferente essa semana. Fizemos dois. Fizemos um workshop ontem. E assim, a gente já correu e já fez esse outro na quinta. Porque é um assunto muito importante. É algo que todo mundo quer ouvir. Estava todo mundo esperando isso acontecer. E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo na tela de vocês. Hoje o Service Desk vai estar integrado com o WhatsApp Business. Graças ao Hostel, nossa parceira, a gente conseguiu ter essa integração. Então, sim, agora seus técnicos vão conseguir interagir com seus clientes através do WhatsApp. A gente conseguir fazer algumas integrações com o Service Desk para a gente ter isso registrado, virtual de chamados. E algumas outras coisas que a gente vai estar tendo aí durante a apresentação, tanto do Juan quanto do Daniel. Então, assim, todo mundo queria. Todo mundo estava esperando, né, Anderson? Então, assim, é com muito, muito, muito prazer que a gente anuncia que a gente, sim, agora tem. Vai ser bom. Essa é a primeira versão. Então, isso ainda vai melhorar muito, né? Vai melhorar muito. E assim, quem não quis, né? Quem não estava esperando o WhatsApp integrar com as nossas aplicações? O WhatsApp demorou um pouco para permitir que a gente começasse a fazer isso. Mas acho que agora a gente tem aí um caminho sem volta, né? Hoje, minha mãe está no WhatsApp. Então, todo mundo hoje está no WhatsApp. Seja o nosso cliente mais básico, né? Porque a gente sabe que TI a gente nem sempre trata com gente de TI. A gente trata com usuário final. Então, assim, vai facilitar a vida de todo mundo. É aquela grande jogada, né? Satisfação do cliente final. É isso que a gente espera. Seja o nosso cliente interno ou o nosso cliente final, o trabalho da TI é conseguir minimizar os problemas e os incidentes para fazer a vida de todo mundo funcionar de uma maneira mais rápida, mais proativa. Então, assim, essa integração acho que vem muito do que a gente já pensa com o Service Desk, que é a melhor maneira de atender os nossos clientes, né? Isso é fantástico, Gomes. Acho que há mais de 10 anos atrás, alguém tinha me perguntado como eu via o futuro das comunicações, de telecomunicação. E o que eu tinha descrito naquela época era o que é o WhatsApp hoje. Ele é realmente aquilo prático, acessível. O grau de aceitação do WhatsApp é fantástico. O que você falou, a sua mãe está lá, a minha mãe está lá, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo acha fácil, existe uma penetração de mercado absurda. Eu já cheguei a ver um grupo, um amigo meu achou um grupo, ele falou, olha esse grupo aqui, aí eu abri e só tinha áudios. Eu falei, ué, por que só tem áudio nesse grupo? Ele falou, rapaz, porque é todo mundo analfabeto. Eu falei, peraí, todo mundo analfabeto, usa o WhatsApp? Todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo trocando áudio e conversando em áudio. Quer dizer, a capacidade dessa ferramenta, as pessoas que você menos imagina utilizam. E o seu cliente utiliza com certeza. Então, essa proximidade que essa integração vai permitir, vai te levar para muito mais perto do seu cliente. A gente vai ter aí uma satisfação do cliente ainda maior, vamos ter passos ainda maiores. E é realmente uma alegria, uma honra, porque há muito tempo isso é pedido, há muito tempo isso é esperado, e hoje chegou. E nós estamos aqui só as make-pick, são só as primeiras para vocês vão ver um pouquinho, um pouquinho, porque o que já está aí no roadmap dessa integração é muito bom, é muito bacana, essa integração vai muito além. Então, é um prazer nós sermos aí a nível mundial, é a primeira vez que está sendo apresentada, é a primeira vez que vem à luz essa integração, e para a gente é uma honra estar aqui abrindo as portas junto com a Hostel. Bom, sem mais, acho que vou passar a palavra para o Juanjo Pérez agora. Juanjo, bem-vindo, Juanjo. Obrigado, por esta introdução que você fez ao tema. Me encanta a pasão com a que o veis, porque é a mesma que temos em Hostel. Você estava dizendo que todo o mundo está em WhatsApp. Isso podemos medir. Hoje em dia, há mais de 1.300 milhões de pessoas que usam WhatsApp todos os dias. Você imaginais o que significa essa tecnologia em nossa empresa? Você estava dizendo que há muita gente, mas somente há uma plataforma que comunica com mais pessoas todos os dias. E essa é Deus. Por cima de WhatsApp... Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, a partir desta visão, como era muito difícil fazer uma comunicação de Service Desk Plus com Deus, pensamos que melhor tentá-lo primeiro com WhatsApp, e depois tentá-lo. Se nos salia bem, igual nos atreveríamos a tentar esta segunda. Então, como vocês dizem, todo o mundo está em WhatsApp. Porque é muito importante que todos fazemos o esforço, hoje em dia, de prestar atenção a esta novedade, agora através de Hostel, pensando que o importante é o WhatsApp. Imaginaos que há 15 anos tuviéssemos um webinar e estuviéssemos falando de anuncios em Facebook, ou de anuncios em Google, ou de tantas outras tecnologias, ou que íbamos ter um smartphone com o que íbamos estar controlando toda a nossa vida, e nos hubieses proposto há 15 anos entrar nesta tecnologia. Pois, possivelmente, hoje em dia, nossas vidas e nossos negócios seriam muito diferentes. Se hubiesemos sido os primeiros no negócio do iPhone, ou se hubiesemos sido os primeiros no negócio do Google Ads, ou do Facebook Ads, ou do software as a service, Pois, a sensação que nós temos em Hostel é que esta vez, sim, estamos no lugar que toca, no momento que toca, e que estamos inventando o caminho, que estamos inventando o futuro. Em Hostel, todos os dias, nos estamos enfrentando a ideas, a projetos, os diría que na gran maioria dos países do mundo. Ao mesmo tempo, hoje mesmo, posso estar falando de um projeto de WhatsApp em México, com uma empresa que se dedica a fazer conexões entre aeroportos, e colgamos esta chamada, e estás falando com uma cadena de restaurantes em Singapur, e colgamos essa chamada, e estás falando com outro cliente em Londres, que se dedica a um negócio totalmente distinto. Participé em um evento ayer com 50 empresas de marketing, pergunté a 50 diretores de marketing que sabiam de WhatsApp aplicado no negócio, e nenhum dos 50 me supo dar uma contestação mínima. que contavam quatro ideias, que alguém utiliza o WhatsApp business, que o ponen em uma computadora, em um laptop, que contestam desde aí. Está tudo por fazer. A todos os que estáis no este webinar, os digo que está tudo por fazer. E isso tem sempre dois lados, um bom e um mal. Um bom é que aquelas pessoas que sois, ou que somos inquietas e que nos gusta tomar decisões, inventar e implicarnos, e ir um pouco por delante e estar na última, pois o estamos disfrutando muito. E essas outras pessoas que precisam seguir o caminho que alguém tenha inventado, pois igual estão um pouco assustadas, porque não há muitas referências a as que nos podamos, não há milhões de casos de êxito, porque se está inventando. Cada negocio que chega, pois posiblemente será de os mil primeiros que este tocando esta tecnologia aplicada a seu negocio. Ok? Que tal o meu espanhol? Intento não falar muito depressa. Me entendês bem? Vamos bem? Parece que sim. Gente, vocês estão entendendo bem? Juanjo, estão conseguindo ouvir bem? Eu não falo nada de espanhol e eu estou entendendo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode botar ali na caixa de perguntas também. Mas parece que está indo bem. Está dando para entender tranquilo. Eu? Perfecto, perfecto. Pois me perguntabais na chamada estes dias que em quantos países estábamos trabalhando, e eu vos dizia que não temos o dato atualizado, pensamos que já temos chegado a um centenar de países. Ok? Então, em que momento está a tecnologia de WhatsApp? Em que momento está WhatsApp? Os conto, quando nos contactam os clientes, todo o mundo, todo o mundo sabe de WhatsApp. Resulta que todo o mundo, como o utiliza a título personal, é algo de lo que tem um input, tem uma sensação de estar dominando e entender de que se está falando. as pessoas se sienten cómodas, falando da ideia de meter WhatsApp em seus negócios. Ok? Mas é importante que entendáis a diferença do WhatsApp personal ao WhatsApp business. E do WhatsApp business a o que chamamos WhatsApp business API. Ok? WhatsApp personal seria a aplicación de WhatsApp que nos instalamos todos em nosso smartphone. Ok? Aí no somos uma empresa e então não temos exigencias legais em quanto ao uso, porque o fazemos a título individual. Todos somos usuários de WhatsApp business personal. Perdão, de WhatsApp personal, desculpa, de WhatsApp personal. WhatsApp business é a aplicación que utilizaríamos se fôssemos empresa. E esta aplicación está sendo distribuída por WhatsApp de modo gratuito. Cualquier empresa do mundo não precisa, o o que não precisa para darse de alta uma conta de WhatsApp business. Senção, você descarga a aplicação ok? Em número do smartphone que desee e esta aplicación está pensada para ser utilizada principalmente em uma única computadora. Então, isto está sendo a porta de entrada a as empresas. Todas as empresas que querem usar uma conta de empresa o que fazem é que se descargan WhatsApp business, ponen o seu logotipo, automatizam um par de autorrespostas. Como exemplo, se me mandam um mensagem depois das 7 da tarde, quero dizer que já não estamos trabalhando, te permite fazer uma ou duas coisas muito, 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 isso é WhatsApp business e isto é o mais lejano que se chegou até o momento. Qual é a evolução de WhatsApp business? Por que WhatsApp inventou o WhatsApp business e o deixou gratuito? O inventou e o deixou gratuito para que milhões de empresas o começasen a utilizar para entender como o estaban utilizando e para entender qual ia ser o negocio. Ok? Qual é o negocio de WhatsApp? WhatsApp business dispone desde hace uns meses de uma versão que chamamos WhatsApp business API. Ok? Esta é a versão que permite ser integrada con outras plataformas de software como é en este caso Service Desk. Esta é a que permite comunicaciones masivas, esta é a que permite automatizaciones, esta é a que permite, esta é a potente, esta é a que podemos montar de modo multi-usuário, multi-agente. Ok? É a dizer, se eu me instalo WhatsApp business en minha empresa, en uma computadora, solamente lo vai usar um agente e esse agente em a pantalla de WhatsApp pode estar WhatsAppando, pode estar chateando, pero se desea, por exemplo, criar uma incidência em Service Desk, tem que cambiar a pantalla, fazer um copy-paste, irse a Service Desk, criar o ticket, ok? É a dizer, está utilizando dois softwares distintos. Se quer trabalhar com CRM, se quer trabalhar com qualquer outra ferramenta, o que tem que fazer é copiar e pegar. Se quer que um companheiro suyo lhe ajude, não pode, porque WhatsApp Business é monousoário, é monoposto, só é para uma pessoa, é para uma computadora. Se tu tentas abrir WhatsApp Business em outra computadora, a primeira computadora se te desconecta. Só pode haver uma computadora usando o WhatsApp Business gratuito. Vamos explicar o que Então, a evolução, que é o que está integrado, o que temos integrado com Service Desk Plus, já nos permite trabalhar de modo distinto. O que é o que tenéis com Service Desk Plus? É uma solução de WhatsApp que permite, a partir de um ou mais números integrados, agora falaremos da quantidade de números, permite uma comunicação bidireccional para todos os usuários de WhatsApp do mundo. O objetivo de WhatsApp é que façais Customer Care, que cuidéis de os clientes. Então, está pensado para que qualquer cliente que os mande um mensagem de WhatsApp para notificar uma incidência, para levantar um ticket, porque precisa ajuda, por qualquer motivo, pode contestar fácilmente desde a pantalla de o seu PC. mas não só com um agente, mas que pode ser multi-agente. Então, um escenario é uma empresa com, por exemplo, 25 pessoas em Customer Care que podem estar recebendo e comunicando incidências com todos os usuários de WhatsApp que lhes comuniquem e que essas incidências as gestionam e as trabalham com Service Desk. Esta é a demonstração que depois vais a ver. Ok? Então, como os decía, a evolução de WhatsApp é poder entregar a as empresas a herramienta necessária para poder integrar os dois mundos, o mundo de WhatsApp e o mundo de Service Desk, em este caso. Bom, esta é a especialização de Wastel. Wastel, que é o que oferece aos clientes? Ofrece todos os processos de verificação de vosa empresa dentro de WhatsApp a lo que é a conexão hacia o seu software. Eu disse todos os processos de verificação. Que quer dizer isto? Quando uma empresa quer utilizar WhatsApp, WhatsApp tem que aceitar que esta empresa vai a utilizar WhatsApp. é a dizer, WhatsApp tem medo a que com WhatsApp passe o mesmo que passa com o Facebook. Com o Facebook a ferramenta foi usada para usos ilegais, foi usada para grupos de comunicación com atividades mafiosas, foi usada e tem má reputação. E o WhatsApp é a gallina dos huevos de ouro de Facebook. É uma delas. Ok? Então, qualquer empresa, qualquer, qualquer empresa que quiera utilizar WhatsApp de modo oficial integrado com Service Desk precisa passar um processo de verificação. De isto se encarga Worcester desde o principio. Desde o dia que decís que queréis contratar, Worcester presenta dentro da intranet de Facebook, porque primeiro empezamos com Facebook, presenta toda a sua documentação para que Facebook verifique a sua empresa. Uma vez são diferentes passos, uma vez se han feito as gestões frente a Facebook, todas são gestões manuales, se fazem determinadas gestões frente a WhatsApp, WhatsApp tem que aceitar também que a sua empresa vai utilizar WhatsApp e em uma terceira instância, em um terceiro passo, então, se procede a instalação da tecnologia em os servidores de Amazon, que são os que utilizamos para unir WhatsApp com Service Desk. Então, quero explicaros isto, porque deveis entender que utilizar WhatsApp a nível de empresa com uma potência como esta, tem um tempo de puesta em marcha de uns 15 dias, e é debido a todos os processos de verificações manuales que se estão fazendo em São Francisco, que estão fazendo tanto Facebook como WhatsApp, ok? Não é um tema de Aces Software ou não é um tema de Wastel, ok? É um tema que tanto Facebook como WhatsApp querem estar seguros que não haja empresas que hagan um mal uso e querem estar seguros que são empresas que existem, que llevan tempo trabalhando. Eu estou seguro que isto ao 100% dos clientes de Aces Software não lhe afecta nem vão ter nunca nenhum problema porque são empresas consolidadas e de certo tamanho e de muita história, ok? Isto é porque estão protegendo-se de malos usos de empresas que podem aparecer e que vayan a fazer um mal uso de WhatsApp, ok? Estou absolutamente seguro que não é o mercado de Aces Software mas ainda assim todos temos que passar por o processo de verificar todos estes trabalhos pertenecen e os faz o equipe de Setup de WhatsApp ok? Os contaba também que é muito interessante que a solução é multinúmero que quer dizer uma solução multinúmero que quer dizer que podemos colocar diferentes números de atenção ao cliente de WhatsApp dependendo da política que deseemos temos usuários que solamente nos falam em um idioma e que queremos que os atenda um agente em esse idioma ponemos um número para português ponemos um número para español imaginaos que outro escenario estamos dando servicio em diferentes países e nos interessa segmentar as entradas e as comunicaciónes em função do país ponemos um número para Brasil ponemos um número para Estados Unidos outra segmentação pode ser por tipologia de 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 consultas que nos llegan pode ser ok então a solução permite manejar diferentes números o agente pode receber mensagens desde diferentes números e pode contestar através de diferentes números ok é importante isto porque pode dar ideia de como queréis chegar a utilizar Wostel né bem até aqui queda tenéis alguma dúvida até aqui me queréis plantear algo o equipo de presentadores ok ok perfecto bueno pois quando nos están perguntando oye qual é el qual é as 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 grandes necessidades que soluciona Wostel sempre estamos dizendo que uma é a reputação ok não podemos estar atendendo a nossos clientes ou nossos usuários se somos uma empresa com certa marca com certo branding vale igual que cuidamos o dominio igual que cuidamos o número de telefone de conexão de empresa temos que trabajar com uma conta verificada de WhatsApp ok não podemos estar trabalhando com um número de WhatsApp personal por que porque o número de WhatsApp personal te lo podem clonar te podem robar la tarjeta sim te pueden hacer cualquier situación extraña ok y pueden cogerte el control de las comunicaciones hacia tus clientes ok entonces un tema es branding igual que tenemos un dominio y protegemos el dominio ok el número de WhatsApp de atención al cliente que mostramos en las web o que ofrecemos a título interno a los compañeros tiene que ser un número que nos proteja WhatsApp ok otro es la colaboración el segundo motivo los grandes motivos el segundo es la colaboración de los equipos de trabajo lo que nos va permitir la herramienta de Western integrada con Service Desk es la colaboración mientras estamos contestando o atendiendo solicitudes porque como vais a ver en la demo un agente puede estar WhatsAppeando con un cliente y al mismo tiempo un compañero que está leyendo la misma conversación le puede estar guiando aconsejando tutorizando ok entonces permite la colaboración en la gestión de tickets permite que fácilmente podamos meter en la conversación a un compañero más experto que nos dé un consejo que se salga de la conversación y todo eso con una interface muy amigable integrada dentro de nuestra tecnología ok decíamos el branding decíamos como segundo argumento la colaboración ok y luego la tercera la tercera el tercer motivo más importante que nos dan es la posibilidad de implementar diferentes números para poder segmentar esto está teniendo también muy buena aceptación dentro de los clientes luego os digo que hay bueno la explicación bueno pues que al final puedes emplear que puedes recibir que puedes llegar a automatizar mensajes que puedes llegar a hacerte estamos estamos viendo muchos ejemplos de uso como decíamos oye pues en función de del mensaje que nos mandan ya depende de la experiencia de cada empresa que empiece a hacerse automatizaciones en base a los mensajes que está recibiendo la posibilidad mediante webhooks de automatizar mensajes de salida ok el almacenamiento de los mensajes de modo ilimitado hasta gigas y gigas y gigas de texto con las fotos y tal dentro de las propias conversaciones ok la búsqueda mediante una lupa de cualquier conversación en cualquier momento la monitorización en tiempo real con que clientes se whatsappea más se whatsappea menos todo esto ya es el trabajo del día a día de la herramienta de de Wastel al final pensad que Wastel ha sido diseñada por usuarios que lo estamos usando todos los días en todos los casos entonces Wastel trabaja como vosotros penséis que debería trabajar es una herramienta que lleva casi un año en el mercado y que se ha ido mejorando con todas las ideas que nos han ido aportando los clientes ok bueno hasta aquí hasta aquí en principio lo que tenía pensado contados si queréis hacerme alguna pregunta en concreto antes de que pase la palabra o si queréis continuar parece que para mi aquí no chego ninguna pregunta para si escuta, escuta la tenemos em beta olha, não creio vocês são muito bons tá bem, então vamos passar agora a palavra para a nossa pequena sereia para Ariel leva para a gente agora faz para a gente a demonstração dessa ferramenta e vamos avançar o pessoal que está aqui assistindo a gente, suas dúvidas fiquem à vontade, eu estou colocando o texto aí que nós vamos estar respondendo já mais no final da apresentação ok? Boa tarde, boa tarde a todos eu sou Ariel primeiro quero agradecer a todos que estão aqui prestigiando mais um webinar como o Anderson falou, estamos à disposição podem enviar perguntas a gente vai estar respondendo no final agradecer também a parceria com o Gusto, sem eles isso não teria saído por agora não seria possível então obrigada mais uma vez bom, como o Juan falou já falou um pouquinho sobre a empresa sobre a integração eu vou estar passando com vocês aqui alguns pontos como ele falou a Ustel é uma empresa espanhola e é responsável por integrações do WhatsApp Business com diversas soluções então se vocês entrarem no site deles vocês vão ver que é uma empresa bastante experiente estão acostumados a fazer mesmo essa integração com diversas aplicações e essa parceria é uma parceria inédita e é uma parceria global mesmo então a gente está oferecendo essa integração em primeira mão no primeiro momento pessoal agora a gente vai estar apresentando essa primeira versão como o Anderson falou ela é um trechinho uma pontinha de tudo que a gente ainda vai estar oferecendo de tudo que está sendo já desenvolvido mas nesse primeiro momento a integração do WhatsApp com o Service Desk Plus Cloud mas caso vocês não utilizem o Service Desk Plus Cloud já vou adiantando não saiam no webinar já está sendo desenvolvido também a feature para o Service Desk Plus On-Premise mas nesse primeiro momento a versão 1.0 que a gente vai estar mostrando aqui ela vai permitir que o usuário interage diretamente com o técnico via aplicativo de mensagens e para os técnicos eles vão ser será possível adicionar outras pessoas na conversa a gente pode atribuir para um colega procurar ajuda e até mesmo fazer essa interação dentro da conversa com o WhatsApp sem que o cliente veja então vou estar passando isso aqui com vocês então nessa versão 1.0 nós conseguiremos buscar as solicitações que estão abertas e atribuídas no caso para mim para a técnica Ariel eu consigo estar fazendo essa busca consigo criar solicitação de serviço ou incidente a gente tem como escolher o template lá diretamente no WhatsApp e também já pesquisar por tickets já criados então como eu falei esse é o início é a versão 1.0 então tem muita coisa sendo feita as próximas features que já estão em andamento incrementar mais ações no Service Desk Plus então a gente está trabalhando junto com a Ustel para a gente entender as necessidades dos nossos clientes o que eles estão precisando dessa integração o que essa integração faça e em cima disso a gente vai estar entregando tudo o que vocês precisam e também como eu já disse uma próxima feature é em breve um lançamento da integração para a versão on-premise também ok bom vamos mostrar na prática no primeiro momento eu gostaria de explicar para vocês como vai funcionar essa integração é via feita ferramenta ZorroClick para quem não conhece o ZorroClick é uma ferramenta de colaboração onde a gente cria vários canais então eu consigo por exemplo criar um canal de vendas suporte interagir com a minha equipe atribuir tarefas e fazer esse envolvimento mesmo em um canal de comunicação pode ser tanto interno quanto externo no caso a gente vai estar utilizando o ZorroClick como uma ponte entre o WhatsApp e o Service Desk Plus como vocês podem ver aqui eu estou na visão do técnico a gente já está com a integração funcionando daquelas quatro operações que eu falei de criar solicitação de incidente e serviços buscar um ticket também um ticket já criado e também saber quais tickets estão atribuídos a mim então eu consigo estar fazendo essas ações então eu vou simular aqui enviar uma mensagem agora para vocês entenderem como funciona então vamos simular um questionamento de um cliente então esse vai ser um canal de comunicação como o Juan falou o cliente vai ter mais essa opção para estar entrando em contato com a sua equipe então a ideia é que no primeiro momento a gente realiza um atendimento via WhatsApp e se necessário o técnico vai conseguir criar esse ticket por dentro também da conversa então o cliente mandou aqui uma mensagem que precisa de ajuda e eu posso ter a opção de responder diretamente para ele ou já atribuir caso ele já mande alguma coisa específica atribuir para algum outro colega mas no caso eu vou estar aqui respondendo colocando barra W para ele eu vou estar aqui respondendo é muito importante ele vai me dar o status também de entrega da mensagem que foi enviado eu vou ler ela aqui agora então ele já me marcou aqui como mensagem lida vou responder então ele já me falou que era o suporte desktop central se eu quiser atribuir a alguma outra pessoa nessa conversa basta eu clicar nesse ícone aqui ou digitar esse botãozinho de mais eu já adicionei no caso eu já estou aqui na conversa então eu já atribui aqui favor auxiliar o cliente então basta digitar o sinal de mais e digitar que eu consigo também estar fazendo essa atribuição e aí eu posso interagir com as outras pessoas nessa conversa sem que o cliente veja então nesse caso eu enviei para o cliente para saber o que ele precisava e agora eu quero interagir com esse técnico sem que o cliente veja então vou me mencionar aqui então toda essa interação que eu estiver fazendo aqui sem o barra W o cliente não vai estar vendo e aí eu consigo ter essas mensagens aqui no histórico para que eu consiga acompanhar então vou estar interagindo com esses comandos rápidos e caso eu queira voltar para o cliente como eu disse eu vou colocar um barra W e ele já vai responder também para vocês verem como funciona deixa você entender bem então qualquer interação que você escrever sem o barra W não vai para o cliente você vai fazendo suas notas ali no texto é isso? exatamente você vai fazer sua nota na própria conversa serve como nota então no caso também se for necessário você colocar mais de um técnico para estar solucionando o problema você consegue estar fazendo dessa forma para que o cliente não veja então eu vou colocar aqui por exemplo então além da integração com o Whatsapp você está me falando que eu torno isso um chat interativo com vários técnicos que podem auxiliar e aí facilitando até mesmo o atendimento do cliente ou uma instalação exatamente o foco é a comunicação é colaborativa eu errei a palavra colaborativa exato o que acontece o ZorroClick ele foi feito para você fazer essa ponte fazer essa comunicação com a sua equipe fazer a comunicação com outros clientes então você tem essa ferramenta colaborativa fazendo uma ponte entre o aplicativo de mensagens mais popular do mundo e um dos melhores services desses do mundo você imagina as possibilidades que você vai ter então você vai estar aqui no caso aproveitando das funcionalidades do ZorroClick também então além de eu poder estar interagindo com o cliente e estar criando um ticket etc como eu vou estar mostrando eu consigo ter essa ferramenta de colaboração junto com a integração então fora essa tela cada cliente vai ter a sua conversa eu consigo criar canais então como eu falei posso criar um canal para venda suporte um canal para cada equipe de suporte por exemplo e consigo também estar fazendo essa colaboração beleza eu vou estar mostrando lá no WhatsApp minha tela no WhatsApp vocês já conseguem ver tá pra gente aí tá certinho então tá bom vocês viram que a gente tem essas interações para mostrar para vocês que funciona mesmo vou dividir a tela aqui além disso de tudo essa interação eu vou poder também enviar anexos ok então forma bem fácil como eu disse se eu colocar o barra W vai para o cliente se eu não colocar não vai então eu venho aqui coloco um barra W eu posso escolher a partir da nuvem ou aqui do meu computador então eu vou enviar aqui posso colocar uma legenda adicionar um emoji posso editar a imagem como a gente faz no celular e eu vou aqui compartilhar tá enviando deve estar chegando aqui ó vou ver aqui então ele está enviando aqui o arquivo para mim e já deve chegar aqui conforme a conexão também aqui do WhatsApp pronto chegou e aí eu consigo enviar qualquer tipo de arquivo suportado pelo WhatsApp mesmo então eu também consigo estar enviando esses arquivos posso enviar para ficar salvo no histórico e também enviar para o cliente o que eu posso estar fazendo também de funcionalidades do clique eu posso imprimir essa conversa exportar posso buscar a conversação também fazer alguma pesquisa disso então a partir dessa interação eu consigo fazer algumas coisas então por exemplo problemas na caixa de e-mail então eu quero abrir um ticket no Service Desk Plus também funcionando da mesma forma aí já entra a parte da integração do Service Desk com um clique então eu coloco a barrinha STP e eu vou ver essas opções possíveis então ele pergunta se eu quero criar um novo incidente verificar chamados em abertos pesquisar algum chamado ou criar algum serviço de uma solicitação que ela está dando algum serviço então eu venho aqui incidente e quando eu escolho incidente ele já me traz todos os modelos de incidente que eu tenho cadastrado aqui no meu Service Desk Plus então além de tudo eu já escolho o modelo específico então eu vou escolher aqui problemas busca de e-mail ok coloco entre entre aspas o assunto e aí foi criado já um incidente lá no meu Service Desk Plus como a mensagem mostra quando eu crio no primeiro momento só mostra para o técnico que o incidente foi criado e eu posso ter a opção também de publicar aqui para o cliente então eu vou clicar aqui em publicar ele já vai receber essa mensagem que tem em inglês e a gente pode estar trocando ela também e eu vou dar uma olhada aqui e mostrar que já foi criado aqui problemas no e-mail então ele já vem e aí conforme os detalhes que eu colocar ele já vai estar abrindo para mim como eu usei um template ele já vem com a prioridade que ela está setada se tinha um ciclo de vida qual que é o estado então ele já vai buscar todos os templates isso funciona também da mesma forma para o catálogo de serviços então se eu quiser criar alguma solicitação do catálogo de serviços ele vai me trazer todos os modelos também então eu tenho que cadastrar novo funcionário e aí envio ele também já vai abrir também o ticket lá para mim da mesma forma pronto já está funcionando a integração e se eu quiser ver quais chamados estão atribuídos para mim eu na visão de técnico então também tem essa opção de buscar quais que estão abertos e associados para mim então dou esse comando e ele já traz também para mim a tabelinha com o ID do ticket o assunto o estado a prioridade e aqui no técnico sou eu caso um cliente entre em contato eu quero saber quais chamadas estão abertas você rapidamente com um comando é um barra sdp você já consegue enviar essa informação para o cliente então talvez muitas vezes nem vai ser necessário você abrir um ticket talvez uma conversa rápida um atendimento uma dúvida você já vai conseguir resolver aqui pelo canal do whatsapp que é a intenção criar mais um aponte de vocês para o cliente então nesse primeiro momento a ferramenta a integração vai estar abrindo solicitação incidente busca por uma solicitação e também por já abertas e atribuídas como os meninos falaram essa é a ponta do iceberg a gente está trabalhando para melhorar ainda mais no roadmap a gente tem várias questões já sendo desenvolvidas e então a gente sempre vai estar aqui mostrando para vocês sempre ficar atentos também no nosso blog a gente vai estar soltando as novidades dessa integração no primeiro momento seria isso se vocês tiverem dúvidas podem estar enviando aqui no chat para nós que a gente vai estar lendo agora tem aqui uma dúvida do Carlos Prado até retornei para ele a pergunta ele falou assim não tem áudio eu não sei se ele não estava te ouvindo ou se ele estava querendo saber se dá para enviar áudio se ele não estava te ouvindo a gente não sei mas acho que a questão se dá para enviar áudio de repente dá para responder não é isso Exato por enquanto ainda não mas é uma questão que já está no roadmap também Isso está no roadmap vai vir outra pergunta aqui é a pergunta do Marcelo Fernandes é possível que o cliente abra um chamado direto no Service Desk através da mensagem do WhatsApp? Então no caso não por limitação da extensão do Service Desk em si essa extensãozinha do próprio Service Desk ela só permite que a gente abra direto do clique para o Service Desk então é necessário que o técnico dê esse comando de barra SDP para ser criado Deixa eu me interferir um pouco nessa resposta porque meio que não é nem o propósito não é essa a intenção a intenção é que haja uma interação com o cliente o grande investimento de trazer o WhatsApp não é para automatizar um processo esse processo automático já existe você consegue abrir um chamado com um e-mail você consegue abrir um chamado do portal tem outras formas de fazer isso a grande sacada do WhatsApp é que haja conversa haja interação o teu cliente tem a sensação de proximidade que o Service Desk que o WhatsApp dá o que nós estamos fazendo nós estamos pegando toda aquela credibilidade que o WhatsApp construiu ao longo dos anos nós estamos pegando toda aquela coisa que o cliente já tem de ligação com o WhatsApp no dia a dia dele e trazendo isso para o seu atendimento essa é a pegada correto, Gomes? Exatamente exatamente então é só complementando é como o Anderson falou a sacada é essa o seu cliente a maioria das pessoas sempre está no celular principalmente no WhatsApp então a ideia é ele saber que ali quando ele precisar ele não precisa tomar alguma outra ação como ligar ou talvez abrir um chamado por e-mail como já é automatizado mas que ele possa entrar em contato diretamente com o especialista com o técnico e ele se sinta acolhido amparado mesmo sentir essa proximidade com o cliente então o foco é a comunicação essa ponte diretamente com o cliente e não automatização muito bacana o Igor Igor Sparenberger Igor está perguntando para a gente o seguinte se digitarmos algum comando errado retorna algo às vezes na correria o técnico está na corrida e pode acabar digitando errado é então essa parte já é a parte de funcionalidades do Zorro Click então o caso quando você coloca barra e você já te mostra as possibilidades então por exemplo se eu colocar SDP ele já me mostra que caso eu digite alguma coisa errada por exemplo ele só não vai ter ele vai o número das vezes você digitar parecido faltando uma letra ele vai complementar então ele não vai enviar ele vai complementar e se digitar qualquer coisa que não tem uma ação ele só vai enviar como uma mensagem mesmo então nesse caso como eu não coloquei barra W não vai nem mesmo para o cliente eu consigo também estar pagando essa mensagem para todos da mesma forma que funciona no WhatsApp então Igor eu me me identifiquei com o Igor agora que me bateu a mesma dúvida e é muito bacana que se você digita errado ou enfim não importa você fez ali a tua interação ou você botou barra alguma coisa que não existe vai simplesmente ficar como texto e só quem vai enxergar só quem vai enxergar é o lado técnico é o lado de cá para o seu cliente enxergar você vai ter que colocar barra W e aí essa mensagem chega nele todo o mais que digita ali vai estar sendo lido apenas pelos técnicos apenas pelo lado de cá só vai para o cliente aquilo que é barra W então você pode fazer uma baita interação com o teu técnico colega você pode fazer uma pesquisa no Service Desk você pode trazer informações para a tela que vão estar te auxiliando no atendimento sem precisar trocar de janela sem precisar ir para o Service Desk fazer um atendimento bem completo diretamente ali na tela e é esse o valor que a gente estava mostrando aqui já dali você puxa a informação puxa o chamado do cara avança bate um papo e toda vez que você der barra W o cliente vai receber uma resposta precisou de mais um técnico para participar da interação adiciona o técnico na conversa o cliente não vai ter acesso a nada exceto por aquilo que foi mandado com ele com barra W isso é fantástico só complementando é tudo que eu mandar para o cliente ele fica com esse ícone azul e também com o status de entrega ou lido então você consegue também fazer essa diferenciação de interação o que foi para o cliente e também o que você está mandando só para as pessoas do grupo bacana temos aqui mais uma pergunta do próprio Igor que é complementando perfeito foi respondido e podemos apagar alguma mensagem errada sim você pode apagar a mensagem para todos da mesma forma que você faz no whatsapp então vai aparecer a mensagem essa mensagem foi apagada mas você consegue sim quem já mandou uma mensagem errada e sabe o valor que tem o poder de você poder apagar a mensagem é sempre útil quem nunca pessoal temos mais alguma pergunta mais alguma dúvida a Giovana perguntou se pode enviar áudio já tocamos um pouco nisso nessa versão ainda não mas isso já está na roadmap o bacana dessa ferramenta todo mundo que estiver adquirindo ela nessa fase 1 vai estar participando das novas já existe um roadmap do que vai vir então todas as novas features vocês em breve já vão estar desfrutando delas e consequentemente também nos ajudando a entender o que eles precisam então é bacana que vocês já colhem os frutos desde o início e também nos ajude a entender suas necessidades a Aline Amorim está pedindo para mostrar como apaga a mensagem Ariel ah ok deixa eu vir aqui uma camada aí ó aqui a gente é deixa eu vir aqui aqui deixa eu vir aqui travo só um minutinho pode ser que essa você não consiga porque ela já ficou antiga é exato essa aqui eu consigo eliminar a mensagem isso aqui essa mensagem foi eliminada é mas você consegue mesmo a lida mas vai ficar com aquela vai ficar com aquela mensagem apagada mensagem normal mas do mesmo forma que funciona no whatsapp jóia o Rogério Sanches está dizendo o seguinte desculpa eu acabei perdendo uma parte do webinar é possível comunicar com grupos como por exemplo como nós tratamos de NOC para NOC não são pessoas atuando e recebendo atualizações ao mesmo tempo ou como já valeu 24x7 um técnico inicia porém nem sempre ele quem finaliza dependendo do nosso ou do nosso ou do nosso cliente então acho que ele está querendo saber um pouco sobre a interação entre os técnicos gênero de grupos isso exato como eu mostrei é possível a gente adicionar participantes esses participantes vão ser os 10 são as pessoas que tem cadastro que tem acesso aos OroClick então caso você precise adicionar essas pessoas específicas para esse caso você consegue adicionar quantas for precisa e elas vão estar já acompanhando essa tratativa também bacana o Wilson Fred perguntou o seguinte não envia áudio ok e vídeo e arquivos em PDF que tipo de arquivo consegue enviar Ariel esses arquivos que a gente pode enviar são os arquivos permitidos no WhatsApp então eu consigo enviar uma imagem consigo enviar um vídeo consigo enviar um PDF um arquivo eu consigo estar enviando exatamente o que o o WhatsApp me permite então deixa eu voltar aqui eu posso estar enviando um documento posso estar enviando um vídeo posso enviar uma foto tranquilamente eu acho até que talvez estou aqui hipotetizando de repente dá para enviar até áudio como arquivo existe a funcionária de áudio de tocar áudio mas áudio como arquivo se for caso tenha alguém de área que precisa estar trocando arquivos MP3 ou arquivos desse formato possivelmente ele envie correto Ariel? sim corretamente como arquivo ele vai sim só não ainda não faz você gravando direto legal uma outra pergunta aqui da Giovana a API é a API oficial do WhatsApp? sim a API oficial do WhatsApp sim porque aí a gente vai utilizar ela para integrar com o clique e o clique a gente integra com o o Service Desk é o pessoal da são especialistas nessa parte de integração do WhatsApp com outras soluções então tudo que for possível fazer de funcionalidade com o WhatsApp é justamente tudo que é permitido via API oficial a Hostel é referência mundial em integração com o WhatsApp eles são os especialistas são referência no mundo todo com isso já tem integrações com outras ferramentas também de engenharia da Zorro e agora estão avançando especificamente para o Service Desk Plus mas é assim é oficial é tudo feito da forma correta pessoal tem mais alguma dúvida? muito bem pessoal que tiver interesse de estar testando está conhecendo está vendo mais de perto pode estar enviando um e-mail para a gente está aqui no vendas arroba timevendas arroba acessóftor.com.br ou vendas arroba acessóftor.com.br também está de posição de vocês mas entram em contato conosco Giovana está perguntando o nome da empresa o nome da empresa é o Hostel está ali no link abaixo do acessóftor no topo à direita o Hostel o Wilson Fred está perguntando lê grupos e recebe todos os arquivos sim é o Hostel com W W-A-Z-T-E-L-L Hostel uma grande pergunta é e o preço na verdade a gente vai estar recebendo na segunda-feira a a planilha de a tabela de preço tá então a partir de segunda-feira a gente vai conseguir passando para vocês o custo geral da aplicação junto com o clique entregando o pacote completo tá então é o custo total da integração e e é isso tá a gente já pode estar entrando em contato com a gente que a gente vai estar disponibilizando isso para vocês a gente já pode estar iniciando os testes sem nenhum problema e o licenciamento vai ser como vai ser igual o Service Desk a gente vai seguir a mesma mesmo modelo de licenciamento pacotes de técnicos sempre múltiplos de 5 então a gente vai seguir o mesmo a mesma ideia do licenciamento do Service Desk é para quem não ouviu está disponível nesse momento para quem usa o Service Desk na nuvem e em breve estará disponível também para o Service Desk utilizar um premise muito bem acho que é isso foi uma grande alegria estar trazendo isso aqui para vocês eu estou particularmente muito empolgado porque não é apenas abrir mais um canal de comunicação é abrir o canal de comunicação o mais popular do mundo é um canal que vai te aproximar muito do seu cliente as possibilidades são muito legais e você faz tudo isso sem precisar estar abrindo o Service Desk do lado sem precisar não você consegue fazer tudo dentro de um único canal de atendimento e isso é muito bacana isso é muito útil e plus essa integração com os técnicos e tudo mais enfim grande grande integração é uma grande aquisição dou parabéns para o hostel pelo trabalho que fizeram estão fazendo o roadmap nos empolga muito que o que está vindo por aí é ainda melhor mas aqui já estou feliz demais não é Gomes? Olha eu falando mutado exatamente a gente tem um longo caminho de muito mais funcionalidade vindo a gente pode estar até passando mais para frente um pouco um roadmap mas assim novas versões vão vir e pelo que a gente conhece da Hostel rápido eles são muito rápidos para entregar esse roadmap muito muito mais funcionalidade está vindo aí eu acho que a gente deu um primeiro grande passo que é entregar essa integração que todo mundo estava querendo todo mundo estava louco para ver a gente já consegue integrar isso de uma maneira muito boa trazendo colaboração que eu acho que é uma das palavras na gestão como utilizar melhor os meus técnicos às vezes duas cabeças pensam melhor que uma pessoas com visão diferente do problema vai até ajudar a taxa de resolução e agilidade na resolução dos chamados aumentar uma coisa que a gente sempre busca é a colaboração entre as equipes e tudo mais e além da integração do WhatsApp ganha de quebra isso com essas funcionalidades do clique então assim traz o melhor de dois mundos só te complementando Gomes principalmente o Service Desk é referência em gerenciamento de serviços então a gente não fica só no ramo de TI então a gente tem múltiplos departamentos acessando a ferramenta então imagine o melhor desses dois mundos e ainda de fácil utilização então assim qualquer pessoa vai conseguir estar fazendo esse atendimento esse gerenciamento também via ZorroClick muito bem é isso aí agradeço demais ao pessoal da Boastel agradeço a presença do Juan aqui obrigado Ariel por tudo Gomes até a próxima não é isso? até a próxima no mesmo bate canal no mesmo bate horário é isso aí muito bem obrigado a todos vocês que vieram aqui participando conosco uma excelente tarde para vocês e até a próxima a próxima Obrigado.